Olá pessoas, eu sou a professora Annelise e na aula de hoje eu vou falar sobre a Nova República. Mas antes eu quero agradecer a todos os colaboradores da minha campanha lá no site do Apoia-se. Você que colaborou esse mês na campanha, quero deixar aqui o meu agradecimento, vou inclusive colocar aqui o nome dos apoiadores no vídeo como uma forma de agradecimento. Com a sua colaboração foi possível que eu conseguisse pagar a parte aqui desse microfone que eu estou usando aqui para gravar o vídeo. Então a colaboração de vocês foi muito importante. Também quero deixar aberto aqui para quem quiser colaborar com qualquer quantia. Na minha campanha do Apoia-se esse mês vai ter campanha novamente e em breve eu vou estar fazendo aí conteúdos exclusivos para quem é apoiador. Então se você puder entrar lá no site, apoia-se, barra, profanelise e fazer a sua colaboração, vou ficar muito feliz. Mas vamos lá, bora para a aula! Continuando aqui a nossa série de vídeos de história do Brasil, hoje eu vou falar sobre o período da chamada Nova República. Esse período de abertura política de forma gradual, mas de abertura política para a democracia na história do Brasil. Esse é um período do contexto aí da década de 80. E para quem não viu o meu vídeo sobre ditadura militar, ali eu explico um pouco, lá no finalzinho do vídeo, esse processo de abertura, principalmente com a campanha da amnistia e o processo que leva aí ao final da ditadura militar. Só para voltar a contextualizar vocês nesse período, a década de 80, ela começa, mais especificamente em 1982, com as primeiras eleições diretas para governador. Depois de muito tempo, existiu a possibilidade dessas eleições e elas foram um sucesso. O fato das pessoas se engajarem, votarem para os seus governantes de cada estado, foi muito importante, inclusive, para impulsionar uma outra campanha, que seria a campanha pelas diretas à presidência, o cargo máximo do executivo. Então, é nesse contexto que nós vamos ter ali as campanhas pelas chamadas diretas já. Então, ao longo do ano de 1984, foi possível ver várias campanhas, comícios que reuniam milhares de pessoas em torno dessa ideia das diretas para a presidência, para que fosse possível que os cidadãos votassem para o cargo de presidente de forma direta. Essa campanha também veio muito impulsionada por meio da chamada emenda Dante Oliveira. Ela previa, caso fosse aprovada, a eleição direta para presidente. Porém, essa emenda foi rejeitada no Congresso, mais ou menos aí no ano de 84, e o sonho das diretas já foi adiado por um tempo. Mas por que, então, nós chamamos esse período de Nova República? Nós estamos falando aí do período da transição, da abertura democrática, que vai mais ou menos aí entre 85 e da primeira eleição direta, que acontece entre 88 e 89, até os dias atuais. É legal perceber que esse nome, Nova República, vem muito diante do contexto anterior, que era o momento de ditadura civil-militar aqui no Brasil. Então, traz uma certa esperança de um novo momento, de um novo contexto, mas também é importante a gente dizer que a história, a escrita da história, está sempre em construção. Ela não é acabada. Então, muito provavelmente, outros períodos de transição estão dentro desse contexto de Nova República. Pode ser que daqui a alguns anos essa classificação aí se altere. Mas, por enquanto, é esse período a partir da redemocratização até os dias de hoje que nós chamamos, então, de Nova República. Então, mesmo com a campanha pelas diretas já sendo derrotada, foi possível uma articulação da oposição aos militares, à direita, nesse contexto, dentro das novas eleições para presidente que aconteceriam ali naquele momento. É importante dizer que o Tancredo Neves foi uma liderança de muito destaque durante a campanha das diretas já. Então, o PMDB também se aproveita dessa popularidade para colocar, então, a candidatura dele à presidência. Em oposição ao candidato Tancredo Neves, nós tínhamos outro candidato à presidência, que era o Paulo Maluf. Ele era visto dentro do seu próprio partido com alguma desconfiança e, por isso, algumas pessoas saem do seu partido e criam um novo movimento chamado de Frente Liberal. Essa Frente Liberal vai se tornar um partido e depois se torna o próprio Partido dos Democratas e vai fazer apoio ao Tancredo Neves. Inclusive, indicando um político, um participante desse partido, a candidatura de vice-presidência de Tancredo, que vai ser o José Sarney. O Sarney, embora tivesse participado do Arena durante a ditadura, fosse visto com uma certa desconfiança, foi uma forma que se encontrou que Tancredo e a oposição encontra de ter ali uma conciliação e de ter uma força para a eleição. Essa aliança deu tão certo que o Tancredo Neves vai ser eleito à presidência da República de forma indireta em 1985. Antes de eu falar para vocês um pouco sobre o governo do Tancredo Neves, José Sarney, enfim, dos outros governos, é legal que vocês entendam que o contexto econômico da década de 80 é importantíssimo para vocês entenderem depois os problemas, as situações que a gente vai ter com os outros presidentes, tá? A década de 80 foi conhecida como a década perdida. Por que isso? Porque dentro desse contexto, dessa década, nós temos aí muitos problemas econômicos. Problemas herdados, no caso do Brasil, do milagre econômico, da ditadura militar e também outros problemas que virão a surgir devido ao próprio contexto externo. Então, alguns países da América Latina e não só o Brasil, sofrem, por exemplo, com a questão da inflação, com a questão do desemprego, do baixo crescimento econômico, do aumento cada vez maior da dívida externa. Então, são problemas que não só o Brasil, mas que outros países da América do Sul sofrem também e que, muitas vezes, só vão ser resolvidos lá em meados da década de 90. Bom, as eleições de 85, então, tiveram como vencedor o Tancredo Neves, porém, nós já começamos esse ano com alguns problemas, já que o Tancredo foi internado com vários problemas de saúde e quem toma posse, de fato, é o vice José Sarney. E isso fica, de fato, nítido quando o Tancredo Neves acaba por vir falecer em abril de 85. Então, o José Sarney toma posse como presidente do Brasil nesse contexto. Como eu disse, nós tínhamos vários problemas na questão econômica herdados da ditadura, fora essa questão de transição do autoritarismo para a democracia, que ainda estava acontecendo, ainda era um processo. Então, José Sarney toma posse tentando resolver esses problemas e começa criando um plano econômico. Nós vamos ver aqui que os outros presidentes também tiveram essa mesma dinâmica de criar planos econômicos para tentar resolver essa situação. Então, Sarney cria, em 86, o chamado Plano Cruzado. Aliás, esse é o nome também da moeda que começava a circular a partir de agora em substituição ao chamado Cruzeiro, que era utilizado anteriormente. O projeto do ministro Dilson Funaro tinha como objetivo combater a inflação por meio do tabelamento dos preços dos produtos de consumo de forma geral. O objetivo desse plano era reduzir a inflação sem gerar uma recessão econômica, sem gerar ainda mais crises. Além da criação da nova moeda, o Cruzado, esse plano também tinha como objetivo o congelamento dos salários e a criação do chamado gatilho salarial, que seria o quê? O aumento do salário viria a partir do momento que a inflação chegasse a 20%. Nos primeiros meses, o plano deu muito certo, já que o governo emitia moeda e conseguia pagar os seus compromissos, ao mesmo tempo em que os preços não podiam se tornar maiores, os preços estavam basicamente congelados. Inclusive, para que esses preços não aumentassem, para que os comerciantes não subissem os valores dos seus produtos, o Sarney convocou a população para que fiscalizasse os mercados, o comércio de forma geral. Então, essas pessoas eram chamadas de fiscais do Sarney, inclusive ganhavam bótons, adesivos com esse nome, e que geralmente entravam nos mercados e fiscalizavam se os preços haviam aumentado. Interessante notar que essa melhora na economia acabou trazendo reflexos na política. Para vocês terem uma ideia, em 1986, com as eleições para os governadores dos estados, o PMDB vence as eleições com os governantes do seu partido na maioria dos estados. Mas, mesmo com esse relativo sucesso, com o tempo, o Plano Cruzado se mostrou não tão eficiente assim. Isso acontece porque muitos locais de venda, muitos comerciantes, começaram a evitar a compra de determinados produtos, porque não queriam vendê-los no preço tabelado pelo governo. Então, as pessoas iam ao mercado e viam prateleiras vazias, ou, pelo menos, viam uma menor possibilidade de encontrar produtos, os mesmos produtos de várias marcas diferentes, até porque a ideia desses comerciantes era evitar o seu próprio prejuízo. Começaram a criar também, como uma forma de evitar essa situação, o chamado ágil. Então, os consumidores tinham que pagar um valor a mais, além daquele valor tabelado, para conseguir comprar a mercadoria que eles necessitavam. Para tentar resolver essa situação, e percebendo que a inflação continuava, o governo vai lançar a mão de outros planos, como o Plano Cruzado 2, o Plano Bresser e o Plano Verão. Porém, isso não adiantou muito, porque a inflação subia em porcentagens muito altas. Essa situação de crise fez também com que o governo parasse de pagar a dívida externa. E isso traz uma consequência interna para a gente também, porque o país, no exterior, ele não fica muito bem visto, né? E as relações comerciais vão diminuindo. Então, com isso, nós temos também uma crise econômica interna. Bom, mas além dessa questão econômica, nós temos também uma questão política, lembra? Estou falando para vocês aqui do contexto de transição para a democracia. É por isso que um dos destaques do governo Sarney foi a convocação da chamada Assembleia Constituinte. Afinal, se a gente estava mudando ali, né, de um regime de governo ditatorial para uma democracia, era necessário que se alterassem também as leis e a visão, né, que se teria do país. É interessante entender também que uma Constituição, ela é um conjunto de leis que vai organizar, que vai administrar, que vai guiar um país. Isso quando a gente fala de um país democrático. E no nosso caso, a Constituição de 1988, que é essa que vai ser feita após a convocação da Assembleia, ela é a nossa sétima Constituição. Eu falei e tenho falado com vocês nos nossos vídeos de História do Brasil sobre as nossas Constituições e como elas são importantes para o contexto político e social. E não vai ser diferente com a chamada Constituição Cidadã. E por que ela tem esse nome, né? Ela ficou conhecida então como Constituição Cidadã, que é a Constituição que rege o nosso país até os dias de hoje, é importante dizer isso. Porque pela primeira vez, desde a nossa história de independência até a década de 80, né, nós temos ali dentro da Constituição leis que vão guiar as chamadas minorias da sociedade. Então, pela primeira vez, nós temos grupos sociais aqui do Brasil que são colocados e vistos como cidadãos. Então, por exemplo, nós temos aí a questão indígena sendo colocada e é muito importante ressaltar isso, até porque é uma questão atual. Nós temos também a questão do próprio negro, né, do racismo considerado crime, entre outras questões importantes das minorias que foram sendo discutidas com a população ao longo da escrita da Carta Magna. Um exemplo é o artigo 231 da nossa Constituição que diz assim Então, é importante a gente ressaltar que a demarcação de terra indígena, a demarcação das terras quilombolas, todas elas estão na Constituição, então, aqui pela primeira vez. É importante também, além dessa questão social, pensar na questão política. Então, a Constituição de 88, ela traz o direito do voto para os analfabetos, o que é uma grande conquista de direitos quando a gente pensa nas outras Constituições. Além disso, o voto, ele passa a ser facultativo a partir dos 16 anos até os 18 e obrigatório a partir dos 18 anos de idade. Outras questões democráticas extremamente importantes da Constituição é que nós temos, então, agora o voto direto, né, para presidente, né, para o legislativo, para o executivo. Nós temos também como direito à liberdade de expressão, o direito à greve, a organização sindical, o habeas corpus, ao pluripartidarismo. Todos esses são direitos políticos, civis, que eram muito defendidos durante a ditadura militar por uma parcela da população e agora são colocados em formato de lei como direitos ou deveres do cidadão brasileiro. Outras questões importantes dessa Constituição é que ela traz a ideia da preocupação do Estado com a população mais pobre. Então, você ter ali o direito à educação, o direito à saúde, à segurança, assegurados pela Constituição. Muito embora nós podemos criticar e dizer que nem todos esses direitos, na prática, eles são adquiridos, estão ali em formato de lei para que a gente possa cobrar os nossos representantes. Então, continuando aí a nossa trajetória, a partir, então, da nossa nova Constituição, em 1989, as eleições para presidente aconteceriam, então, de forma direta. Pela primeira vez em 29 anos, desde, então, que a ditadura militar começou. Então, essas eleições seriam a grande novidade política desse contexto. Não é à toa que o número de partidos e de siglas cresceu muito nesse contexto. Inclusive, nós tínhamos aí 24 candidatos à presidência. Era uma lista enorme aí de candidatos que o eleitor podia, então, estudar para escolher para quem ele iria votar. Entre os diversos candidatos que eu vou colocar aqui para vocês, dois deles foram para o segundo turno. O Fernando Collor e Luiz Inácio Lula da Silva. Esses dois candidatos representavam ideologias e posicionamentos políticos bem diferentes. E é legal vocês entenderem, né? Entenderem esses contextos e entenderem de onde eles vêm. O Fernando Collor, ele era ex-governador do Alagoas pelo Partido Arena, né? Na época da ditadura, estava ali se candidatando para a presidência num partido pequeno chamado PRN e vinha com uma promessa na sua candidatura de um projeto político neoliberal. Lembrem-se que nós estamos falando de 89, queda do Muro de Berlim, num contexto aí de crise do socialismo e de ascensão desse projeto econômico, político do neoliberalismo. Então, para o Fernando Collor, uma economia globalizante e que atendesse a essas necessidades era o seu foco. A imagem construída pelo Collor durante a sua campanha, e é legal vocês prestarem bastante atenção nisso, porque a gente vai ver depois as consequências dessa questão, né? Mas a imagem que ele cria é de um político novo, jovem, inovador, e que estava ali para além do seu projeto econômico, para também acabar com a corrupção do país. A ideia dele, né, e que ele se torna até conhecido na sua campanha, é que ele seria o caçador de marajás. Isso porque essa ideia de marajás viria, então, de setores do funcionalismo público que recebiam salários muito altos e que cabia ao Collor, quando entrasse no poder, acabar com essa questão e também combater a corrupção. Collor recebia apoio, então, de setores empresariais que se identificavam com o seu projeto político e também da grande imprensa. Já o candidato Lula, que foi candidato pelo Partido dos Trabalhadores, pelo PT, ele tem uma origem também do Nordeste, mas tem uma origem política e pessoal mais humilde. ficou conhecido pela sua luta nos movimentos sindicais da região do ABC paulista e tem ali como propósito, né, buscar o apoio de grupos que não estavam satisfeitos com a situação econômica do país, principalmente grupos que não estavam identificados com a direita e que tinham uma insatisfação também com esse conservadorismo e com essa direita no poder desde a ditadura militar. Lula contava com o apoio de alguns trabalhadores que se identificavam com esse movimento e de alguns setores acadêmicos também. Já no segundo turno, quando a disputa é entre ele e o Collor, praticamente a maioria da esquerda brasileira, assim chamada esquerda brasileira, estava apoiando, então, a candidatura do Lula. É interessante notar que a gente está falando aqui do desenvolvimento, então, das campanhas eleitorais, do estilo dessas campanhas, dos debates na televisão, que eram extremamente importantes nesse contexto de abertura política. Então, os debates entre Collor e Lula ficaram muito conhecidos, principalmente o debate do segundo turno que acontece na TV Globo. Então, a gente tem vídeos disso, vocês podem pesquisar aí no YouTube, é legal que essa história recente tem muito conteúdo, né? Mas, interessante perceber também essa questão do medo, né, do socialismo, da esquerda ainda, nesse contexto final de Guerra Fria. Então, parte dos setores empresariais, da grande mídia, como eu disse, apoiavam com esse receio de um candidato contrário, né, que era o Lula, que tinha essas características, supostamente. Bom, o fato é que nas eleições para segundo turno, o Collor vai vencer. Então, ele é o novo presidente do Brasil, o primeiro presidente eleito de forma democrática depois de anos aí de ditadura militar. Bom, o Collor já assume colocando em prática o seu plano econômico, chamado de plano Collor. Como eu disse antes para vocês, esses planos econômicos vão ser muito comuns para até resolver essa situação financeira que se encontrava o Brasil. O novo plano, ele seguiu um pouco ali da ideia do plano cruzado, mas ele altera a moeda de cruzado para cruzeiro, e continua então ali com o congelamento dos preços. Um ponto muito polêmico do plano cruzado, e que até os dias de hoje as pessoas ainda se lembram, né, que está na memória coletiva da população, foi o impedimento de saques e de transações entre conta corrente, conta poupança, quando havia o valor ali de 50 mil cruzeiros. Então, durante 18 meses, essas transações estavam congeladas, as transações proibidas, vamos dizer assim. E isso causou ali muitas crises entre as pessoas que não podiam fazer essas transações. Além disso, para evitar a emissão da moeda, o plano Collor também tentou evitar os gastos públicos, cortando funcionários, demitindo funcionários, e até mesmo privatizando empresas que eram estatais. Para substituir, então, esse consumo interno, Collor também abriu ali o mercado brasileiro para as importações. Então, ao mesmo tempo que chegavam produtos vindos de fora para cá, a nossa indústria nacional e o comércio nacional enfraquece um pouco ali com essa questão. Então, esse plano elaborado pela Zélia Cardoso de Melo, com o aval do Collor, de início até trouxe uma sensação da diminuição dessa inflação. Mas logo as pessoas que não podiam movimentar o seu dinheiro, que viram as suas poupanças confiscadas, a indústria, o comércio, percebeu que estava ali entrando em crise por conta do congelamento dos preços, da entrada de produtos importados. Logo esses grupos, esses setores da sociedade, começam a se mobilizar e a popularidade do Collor rapidamente vai caindo. A situação se agrava mais ainda quando, em 1991, o irmão de Fernando Collor, o Pedro Collor, faz uma denúncia à revista Veja de um esquema de corrupção que envolveria o Fernando Collor e alguns membros do seu governo. O chamado, então, esquema PC, como ficou conhecido, esse esquema de corrupção, ele envolvia o ex-tesoureiro da campanha de Fernando Collor, o empresário Paulo César Farias. Por isso esse nome, esquema PC. A ideia é que esse esquema, ele funcionava por meio de favores governamentais que eram dados aos empresários, que, por sua vez, né, esses empresários depositavam os recursos financeiros no exterior para os participantes do esquema. Voltando esse dinheiro para o Brasil, ele era usado para pagar gastos particulares de membros do governo, do próprio PC Farias e até mesmo da família do presidente, além de correntistas fictícios, né, as chamadas contas fantasmas. A denúncia desse esquema foi um grande escândalo e se pediu ali no Congresso para que se fizesse uma CPI, uma investigação sobre esse caso. Somado a essa questão econômica que eu já disse, ao caso, então, de corrupção, a desilusão das pessoas com o governo do Collor ficou muito ali nítida. Então, a gente tem ali um movimento de certos setores da sociedade que vão se manifestar, ir para as ruas e pedir ali a saída de Collor da presidência, o impeachment do governo. Esses estudantes, esses setores da sociedade, ficaram conhecidos como caras pintadas. Então, porque eles iam justamente para as ruas com os rostos pintados das cores da bandeira do Brasil e pediam, então, a renúncia, o impeachment do presidente. Esses movimentos e essa impopularidade acabou surtindo efeito dentro do Congresso e, em 1992, nós temos ali o pedido de impeachment do presidente Collor. É legal que vocês entendam que o processo de impeachment é a possibilidade de afastamento do cargo do executivo, né, do presidente da República, por meio de uma votação no Congresso. Essa situação, ela acontece quando existem aí fundamentos, situações que possam comprometer os meios legais da República, da democracia, né, quando esse governante não age de acordo com os fundamentos, então, da República. Fernando Collor, então, evitando passar pelo processo de impeachment, pede a renúncia do seu cargo, uma tentativa que não deu certo porque o Senado não aceita o seu pedido de renúncia e caça o seu mandato logo depois. Interessante entender que a cassação do mandato também veio com o impedimento do Fernando Collor de poder ter qualquer envolvimento ou cargo político por oito anos e quem assume, então, o seu lugar é o vice-presidente Itamar Franco. Bom, pessoal, essa foi a primeira parte do nosso vídeo sobre a Nova República. Na próxima aula, eu vou falar sobre o governo do Itamar Franco, sobre os dois mandatos do governo do Fernando Henrique Cardoso e os dois mandatos do governo Lula. Então, fiquem ligados na próxima aula. Se você gostou dessa aula, aproveita aqui, curte o vídeo, deixe o seu comentário com críticas, sugestões, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. E até a próxima aula!